A escola municipal João Viana, no bairro João Viana, realizou nesta terça-feira a culminância do projeto No Meu Corpinho Ninguém Toca. A proposta avisou conscientizar crianças assistidas da unidade de ensino sobre a campanha Maio Laranja. Esse projeto tem como objetivo trazer dicas para as nossas crianças sobre como identificar situações em que abordem tanto a violência como o abuso sexual. E esse projeto vai prolongar durante todo o ano letivo. O projeto foi trabalhado em sala de aula com as turmas de quarto e quinto ano durante um mês para hoje ser realizado a culminância. Embora a primeira parte do projeto tenha sido finalizada por conta da campanha Maio Laranja, a ideia é que a escola permaneça com o projeto durante todo o ano, visando levar dicas de como identificar situações que envolvam o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, além das crianças saberem pedir ajuda. O evento contou com a presença de representantes do Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. A gente fica muito feliz com a realização da campanha do Maio Laranja, que é um mês em que é trabalhado mais especificamente esse combate. E esses diálogos chegam em todos os espaços institucionais, nas escolas. Esses diálogos chegam nas crianças. Então, nesse mês, a gente intensifica a política de combate com essa conscientização, ajudando a criança também na identificação de uma possível violência. Nesse ano já chegou a aumentar, eu acredito, mais dois casos. Então, a gente percebe que esse ano de 2022 é um ano que terá mais casos de abuso, porque no começo do ano já é metade dos casos do ano passado. Então, a gente percebe que a campanha também tem uma resposta em relação às denúncias e às suspeitas. Hoje em dia, nós sabemos que nossas crianças estão sendo assediadas a cada momento. Então, é um programa que deve ser feito não só por ano, mas que seja feito sempre nas escolas. E essa escola hoje teve essa oportunidade de nos mostrar e mostrar para as mães, avós, as crianças, o que é um assédio de uma criança que hoje em dia a gente não vê pelos nossos olhos. Nós, que somos pais, a gente não consegue ver, mas o outro vê. E o que acontece mais, nós sabemos que vem da família, a maioria da parte da família, e que os estranhos hoje em dia, eles se aproveitam por uma situação dessa. Então, o Maio Laranja veio justamente para que façamos uma coisa melhor, que a gente tenha um olhar maior diante da situação que está acontecendo no país, com nossas crianças e com nossos adolescentes.